IPTU 2018 Ajude a Prefeitura a cuidar do nosso patrimônio e do bem-estar da nossa gente. Com a sua contribuição, a Administração Municipal cuida da saúde, da educação das nossas crianças, das nossas praças, pontos turísticos, da recuperação das nossas ruas e estradas, tudo isso para que você tenha mais qualidade de vida. Quem ama jacear e quer vê-la cada dia melhor, pague o seu IPTU em dia. Para pagamento à vista, 15% ou parcele em 3 vezes sem juros, até 10 de setembro de 2018. IPTU 2018